Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o osteólogo Maicon. Estou aqui para dar um bom astral para o seu dia, xô pessimismo, xô pensamento negativo. É hoje o dia maravilhoso, o dia de beijar na boca, o dia de ser feliz. Eu vou falar tudo o que os aços falam através do seu signo, trabalho, dinheiro, amor, saúde, vida familiar. Tudo de bom para você, não se esqueça, o estado de humor é que decide a sorte da pessoa e não ao contrário. Ou seja, pensar positivo faz toda a diferença, não fique no negativismo, você merece ser feliz. Esqueça as palavras negativas, não fale, eu estou gripado, eu estou ruim, eu estou com dor. Não, você não está nada, você não está nada, você não nasceu graçador. Então pare de falar que você está, não é assim que você está, você não está solteira. Pare de falar, eu estou solteira, encalhada. Não está solteira, não está encalhada. Você, nesse momento, você vai começar a falar, eu escolho ser feliz, eu tenho um homem maravilhoso do meu lado. Fale para você mesmo, nem que você não tiver ainda. Eu tenho um bom emprego, traga coisa boa para a sua vida. Não fica falando, eu isso, eu aquilo, a vizinha isso. Esquece a vizinha, esquece a fofoca. Foca em você. Primeiro, faça você feliz. Você tem que estar feliz. Você é uma pessoa positiva, você nasceu para brilhar. Você está nesse mundo por algum motivo. Não é para ficar, ai que dor na perna, ai nem consegui emprego, ai perdi o ônibus. Não, pare. Hoje vai ser um ótimo dia. Eu permito que o dia seja ótimo. Eu aceito a bênção de Deus na minha vida. Eu recebo esse dinheiro. E eu agradeço pelo novo emprego. Fale coisa positiva. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Fale para você mesmo. Todo dia. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Pensou coisa negativa? Fala na hora. Fala na hora. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Buga seu cérebro. Não deixe de pensar negativo. Esquece aquela briga. Esquece aquela briga com aquele cara. Esquece aquele banheiro atrasado. Esquece o cartão. Pagou só o limite. Esquece. Vai melhorar. Você vai conseguir sair dessa. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Bora para a leitura, minha querida. Ser de luz delicioso do beijo molhado que eu adoro. Deixe nos comentários qual é o seu signo ou dado nascimento. Quero dar um coraçãozinho e deixar uma mensagem para você, tá bom? Porque você merece ser feliz. Você é linda. Linda, 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 linda. Eu beijava, hein? Bora para a leitura. Horóscopo, virgem, lua e mercúrio estão mancomunados no seu signo e podem fazer você sentir um pouco de inquietação, agitação e ansiedade. Por isso, Delícia vai querer mais agilidade, objetividade em tudo que fizer. No trabalho, usará toda a sua inteligência, criatividade para resolver problemas e aumentar a sua produtividade. Também contará com uma habilidade maior para conversar e poder fechar grandes negócios. O que deve garantir bons acordos e negócios mais vantajosos. Vigiliano, para ajudar a fada sensata Vênus, ela mesmo, toda serelepe na sua casa 11. O que significa? Garante um bom entrosamento com os colegas, mas atenta, porque Vênus é rainha, Netuno é nadinha. O planeta está retrógrado na casa 7. O que significa? Recomenda cuidado para não se magoar ou ofender por pouca coisa. Delícia, a dica também vale na vida 2. Evite levar tudo a ferro e fogo Confie no diálogo para esclarecer qualquer dúvida ou mal entendido com o seu bem Já na paquera, aquele abraço, aquele chamego, aquele perfume gostoso, sucesso garantido Mostra que você veio ao mundo para ganhar e dar amor A fase é promissora para fazer a cama tremer hoje, hein? Adoro! Vamos falar de saúde, cuidado com os excessos alimentares Pois pode sofrer com o problema de gestão Dinheiro! Hoje é o momento de reestruturar sua vida E de aceitar mudanças e abrir novas possibilidades para novos caminhos Pois você encontra energia para muito mais coisas Você hoje tá que tá, você tá a mil por hora, você parece um ariano Quer, 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 quer e quer agora Se você está solteiro, afinidade amorosa, delícia Hoje com já leão, hum, ai que delícia Aquário, capricórnio e touro Se você gostou pra você de vídeo, se essa leitura fez sentido pra você Se você gostou, se fez sentir melhor, curta, compartilha Se inscreva no canal e não se esqueça Que Deus possa abençoar sua vida financeira Amorosa e familiar Que tudo de bom te aconteça Que quem você deseja, te deseja em dobro, te dê aquele esgarro gostoso Joga na parede, fala você é só minha Ai que delícia Tá bom doutor, doutora Escolha sempre ser feliz Antes de ir dormir e ao levantar Repita, eu escolho ser feliz Eu escolho ser feliz E aí, que tal fazer seu mapa astral? É uma excelente ferramenta de imersão E ajuda você a conhecer melhor seus pontos fortes e pontos fracos E você a destacar em tudo que fizer Dá pra pensar por que você nunca para no relacionamento? Por que você briga com todo mundo? Por que você não para no emprego? Se conhecendo melhor, você vai se tratar melhor E vai tratar os outros melhores Existem muitos pontos no mapa astral que ajudam no lado profissional O lado amoroso, familiar e no dia a dia Você se conhecendo melhor, você trata todo mundo melhor Agora você tem que se conhecer melhor para tratar os outros melhores Primeiro você, depois os outros Então por apenas R$24,90 Só R$24,90 Eu interpreto seu mapa astral e te entrego ele Só R$24,90 Mais nada Cartão no boleto ou transferência bancária Só esse mês não vai ter prorrogação na promoção Eu estou fazendo uma média de 7 a 10 mapas por dia É o que eu posso fazer Quando acabar o mês vai acabar a promoção Eu não sei se eu vou estender É só a chance por menos de R$25,00 fazer um mapa astral R$25,00 é o que? Metade de uma pizza Você se conhece melhor e vale para a vida inteira esse conhecimento Tá bom? Você vai amar melhor Vai conhecer alguém que você realmente é compatível Você se tratando melhor, você trata os outros melhor Mapa astral Está o WhatsApp na tela aí O meu telefone, você fala comigo É eu que faço um a um Não é feito por computador Não é feito por nada É feito um por um Por isso que eu posso fazer no máximo No máximo 10 por dia Porque é meu limite Senão eu não vou dormir Então é 10 por dia que eu faço o máximo E todo dia eu estou batendo os 10 Assim que eu lanço o horóscito Já bate 10 E geralmente as pessoas ficam na fila Para receber no outro dia o mapa Porque eu faço um por um E todo mundo gosta do que eu trabalho Tá bom? Vida amorosa Vida familiar Trabalho Se conhece a melhor Por apenas R$24,90 Boleto ou cartão WhatsApp Tá na tela ou na descrição Desse vídeo Eu te amo Se ame também Você merece ser feliz Eu te amo e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5959 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto